Vamos rir! Ô Senhor, meu Pai! Que saia todas as coisas ruins deste ponto, deste lugar! Saia agora! O que é isso? Saia, demônio! Saia, demônio! Saia, demônio! Saia, demônio! E aí galera de casa aí, beleza? Tranquilo? O negócio é o seguinte, você quer se livrar do mau humor? É fácil! É só assistir as pegadinhas da internet! Você vai rir até o umbigo virar do avesso! Já pensou? Começa a rir! Pode rir, pode rir já! Começa a rir já que você vai vir! Você vai dar risada, vai dar risada!